O título dessa leitura é Façamos o que é bom no tempo oportuno Lança o teu pão sobre as águas Porque depois de muitos dias o acharás Vamos ler todos juntos? Um, dois, três Lança Porque depois Depois de quantos dias? Diga muitos dias Tome assento em nome de Jesus Esses pães aqui fazem alusão ao tema, não é isso, pastora? Senhora? Cada um recebe um pão, certo Portanto é uma simbologia, certo E a Bíblia é recheada de simbologia Aliás, quase toda ela O próprio Jesus Utilizando-se de parábolas Ele ali, sempre que usava de parábola Ele falava o que chamam em gramática de figura de linguagem Ou seja, não é exatamente aquilo Mas ele usa aquilo para exemplificar Tipificar aquilo que ele quer transmitir Então isso é chamado de parábola Ou seja, uma linguagem figurada E se tratando do livro de Eclesiastes O sábio Salomão, a escrever este livro Ele lança a mão aqui Do seu intuito interpretativo Diversas Diversas experiências particulares No que diz respeito ao nosso cotidiano Sobre questões do nosso dia a dia Sobre o trabalho Sobre alimentação Sobre a morte Sobre tudo que se planta cor Coisas relativas ao nosso cotidiano Que era no passado Mudou-se a época Mas continua-se As necessidades dos seres humanos Então o livro do Eclesiastes Ele é um livro prático Para o nosso dia a dia E se tratando desse texto Que ora estamos lendo e ministrando É óbvio que Muitas pessoas, pregadores Já ministraram de uma forma Eu não tenho vergonha de dizer Que eu já ministrei erradamente esse texto E eu estava aprofundando o conhecimento No que diz respeito A liturgia Porque a liturgia é a forma correta De interpretar O texto sagrado Ou seja, a hermenêutica E usa-se da liturgia Para interpretar corretamente A Bíblia sagrada Quando você interpreta dentro da hermenêutica Você obviamente não está Falando heresias Porque a heresia Ela é uma interpretação errada da Bíblia Que leva a pessoa A frustrações A ter decepções com Deus Não porque Deus decepcione alguém Mas porque uma vez a Bíblia Sendo má interpretada A pessoa pega aquilo ali Come De qualquer jeito E aquilo lhe faz mal Quer ver uma coisa? Tem pregadores Pessoas que transmitem a palavra Para a igreja Se a vida dele Não estiver correta com Deus E ele interpretar um texto errado A pessoa ao invés de voltar bem para casa Ela volta má Ela volta confusa Ela volta doente A igreja ao invés de crescer De ganhar vida Ganha morte Porque a palavra de Deus Ela não pode ser Não pode brotar Da mesma fonte Água amarga E água doce E a fonte de Deus Ela é uma água viva A água que brota Do trono de Deus Ela não Não tem como Ela ser amarga É uma água pura Que faz bem A nossa alma Quantos podem dizer Glória a Deus? Glória a Deus! Agora é bem verdade Que nós estamos Vivendo uma época Em que As pessoas estão Má acostumadas Estão acostumadas A alimentar-se De forma correta Os nutricionistas Dizem que as pessoas Adoecem Por causa da má Alimentação Porque comem fritura O que mais? Porque comem fora de hora Sim ou não? Porque comem muito churrasco E quem consome Muita proteína em excesso Adoece Então a Bíblia Ela não precisa de excesso A Bíblia A palavra de Deus Diz lá o salmista Que ela é alimento Para a nossa alma Então Se você comer Qualquer tipo de alimento De forma errada Haja visto Pessoas que pegam Textos isolados Da Bíblia Para defender A sua tese O seu jeito De interpretar Por isso que na teologia Tem essa matéria Chamada hermenêutica E você estuda ali Exatamente A forma correta De interpretar A Bíblia É bem verdade Que muitos teólogos Ensinam coisas erradas Ensinam Porque eles não são perfeitos Por exemplo Concernente a grande tripulação Tem teólogo que diz Que a igreja vai passar Pela grande tripulação Mas tem outros Que ensinam Exatamente aquilo Que condiz Com o que o próprio Senhor Nos falou Não por acaso Paulo falou Examinai a todas E retenho O bem Porque desde os nossos Antepassados Para os irmãos Terem uma noção Na época em que Jesus Cristo Exerceu o seu ministério Aqui na terra Já existiam cerca De mil e quinhentas religiões Tudo isso Tirado de textos Isolados da Bíblia Peraí Isso aqui está errado Aliás Agora Vai completar Quinhentos anos Irão completar Quinhentos anos Da reforma religiosa Porque Martinho Lutero Os irmãos conhecem a história Foi aquele Que vivia no meio do catolicismo E o Espírito Santo Se manifestou para ele Revelando As mentiras Da igreja católica Dentre elas O celibato Que por exemplo O sacerdote Não pode casar Ora Como que eu vou falar Sobre família Se eu não tenho família Dizem que o primeiro papa Foi Pedro Quando na verdade Eles pregam Que o casamento Não pode ser Acoplado ao sacerdote E a Bíblia diz Que Jesus foi levado Certa vez Na casa de Pedro E chegando lá Ele curou quem? A sogra dele Se ele tinha sogra É porque ele era casado E se ele tinha sogra Ela era muito amada Por Jesus Porque Jesus foi curar a sogra Pedro devia gostar muito bem Da sogra dele Quem gosta aqui da sua sogra Dá um glória a Deus aí Glória a Deus Quem sabe Deus vai te usar Para curar a sua sogra Nessa noite Só para exemplificar aqui Olha os irmãos Os irmãos gostaram do assunto Glória a senhora Dar um tema aí Sobre sogra Né pastora Uma sogra Bem No lugarzinho dela É a coisa mais linda Que tem Né pastora Então meus amados irmãos Eclesiastes Chamado também De um pregador Não foi diferente Isso aqui Foi exatamente Sobre a questão Do contexto Da época dele Na Palestina Antiga O alimento Mais consumido Era uma semente Chamada Trigo E cevada Como se fosse hoje Aqui no Brasil Feijão e arroz Você pode não comer Você pode não comer Todo dia carne Um dia você Diversifica o prato É ou não é? Um dia carne Outro dia frango Outro dia peixe Outro dia Hoje mesmo a Vânia falou pra mim Eu gosto de arroz com ovo Dia que não tiver Não é? Mas é porque gosto também Pensa numa mulher que gosta de arroz com ovo Eu também Não gosto Cade de fora Mas naquela época O povo comia trigo E cevada Os mais nobres da época Consumiam trigo Porque era uma semente Mais rara Mais fina De preço mais elevado Os mais modestos Comiam A cevada E o que que acontecia? A Bíblia diz Concernente a oração do Pai Nosso Quando fala De alimento Ele diz assim O Pão Nosso de Cada Dia nos dá Hoje Não é? Aquela oração não está dizendo Que é O alimento chamado pão No sentido literal da palavra Quando a Bíblia fala de pão Ela está falando de alimento O Pão Nosso de Cada Dia nos dá hoje O que que nós comemos hoje? Você comeu arroz, feijão, carne Isso é pão Então o termo bíblico Na acepção da palavra Significa o alimento cotidiano Então o pregador O eclesiaste está dizendo assim Lança o teu alimento Sobre as águas De que forma? Naquela época O clima hoje mudou muito Então até no nosso Brasil Devido a natureza Está sendo muito castigada Pelos homens Apesar das reuniões Do G8, G20 Os maiores países do mundo Se comprometem A não poluir o ar Mas as promessas que assinam lá Ah, vai começar lá em 2025 Daqui até lá Não sei não Se Jesus não já voltou Para buscar a igreja E por causa Da falta de consciência Do homem O que que acontece? Essa camada de ozônio Um buraco negro Que tem no espaço A cada dia ela aumenta mais E alguns estudiosos dizem Que essa camada Já está maior do que a Europa Fruto Do descuido do homem Concernente A natureza As pessoas jogam lixo Quando começa a chuva Ninguém dá conta De andar Nas cidades Porque o homem não cuida Da natureza De uma forma geral Mas naquela época Tudo era Exatamente como a natureza Como Deus criou Porque não havia Uma destruição Com tanta consequência Como hoje O que que acontecia? No outono Havia uma chuva Chamada Chuva temporã O que que era a chuva temporã? A chuva temporã Era uma chuva fora de época Como por exemplo Agora em agosto De vez em quando Caem umas gotas de chuva Isso é chamada Chuva fora de época Para nós lá no Nordeste É chamada Chuva do Caju Tem outros nomes aí Não é isso? Porque é uma chuva Fora de época E quando chegava A primavera Então vinha aquele Período chuvoso Que era o tempo exato Da chuva E aquela chuva Lá naquele tempo Era chamada De chuva ceródia O que que acontecia Na chuva temporã? Na chuva temporã Como era de costume Todos os anos Aquelas famílias Plantavam as sementes De trigo E de cevada Então o que que acontecia? Eles separavam As sementes Para se alimentarem O ano todo Mas eles também Separavam uma porção De semente Para a plantação No período Das chuvas Tanto da chuva Temporã Como da chuva ceródia O detalhe é Presta atenção É que as sementes Eram lançadas Justamente No período Da chuva temporã Aquela chuva passageira Por quê? Porque quando aquela chuva Vinha Ela enchia O rio Nilo E quando a chuva Ia embora Ficavam apenas As poças d'águas O que que o pessoal fazia? Quem tinha semente Jogava as sementes No período Da chuva temporã Então o rio Levava aquela semente Espalhava por tudo Que era a área Da terra Que aquelas pessoas Possuíam E isso causava A possibilidade Da plantação Ser muito mais lucrativa Muito mais rica E ter muito mais No seu celeiro Mas acontecia também Um problema E aqui entra O segredo Desta mensagem O problema É que existiam famílias Como todas as famílias Também passam Por dificuldades Quando acabava Aquela coleta De sementes Que eles separavam Para se alimentar No decorrer do ano Aí o que que acontecia? Faltou semente A chuva temporã Ainda não tinha chegado Eles pegavam As sementes Que eram para a plantação Muitas daquelas famílias Comiam as sementes O que que nós entendemos E quais que lições Que nós tiramos Desta ilustração Primeiro Grave isso Nunca se esqueça Não coma A semente Vou repetir Não coma A semente Para vocês entenderem melhor Meditem comigo aqui No livro De Malaquias Malaquias fica antes De Mateus Do evangelho de Mateus É ali na divisa Do antigo E do novo testamento Malaquias Capítulo 3 Primeiro Para você entender Que Deus é imutável Verso 6 Porque eu O Senhor Não mudo Por isso Vós Filhos de Jacó Não sois consumidos Por quê? Porque os filhos de Jacó Eram o povo de Israel E Deus sempre usava De misericórdia Com o povo de Israel Muito embora Eles pecaram Diversas vezes Para vocês terem Uma noção Livre de Joel Do profeta Joel Fala Sobre essas duas chuvas A chuva temporária E a chuva seródia O que que acontecia Naquela época? Essa chuva Ela tem a ver Com o passado Com o presente Mas tem a ver Com o futuro Tem a ver No aspecto cotidiano Mas tem a ver Também no aspecto espiritual E é aqui que eu quero Que os irmãos entendam Que Deus quer Que você cresça material Mas quer que você cresça Também espiritualmente De outra forma Você vai ser um crente Aleijado De que forma? Você cresce numa área Mas fica definhado na outra E é melhor que você Padece na espiritual Para que você venha Padece na material Para que você venha Com a espiritual E as duas andem juntas Porque não há nada melhor Do que ser abençoado Materialmente Mas ser também espiritualmente Não há nada melhor Do que não faltar Celeiro na tua casa Mas não há nada Suplime Do que você Ser cheio Do Espírito Santo Do que você Ser cheio Da glória de Deus É rico De dinheiro Mas também seja rico Da graça de Deus É rico Das coisas terrenas Mas é rico Também do céu Da glória do Senhor Na tua vida Quem recebe essa palavra Levante a mão E dê glórias Ao nome de Jeová Então Maraquias capítulo 3 O verso De número 9 A seguir O povo de Jacó Que mais tarde Foi mudado para Israel Eles perguntam para Deus Porque eles estavam Comendo a semente E quem come a semente Está enquadrado Nisso aqui Que eu vou ler agora Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais E dizeis Em que te roubamos Senhor? Olha O próprio Deus Exortando a Israel E eles questionando Com Deus Você sabia Que uma das coisas Mais difíceis Para um homem de Deus Para a mulher de Deus Ministrar São palavras exortativas Porque a palavra exortativa Ela vem de encontro Ao meu erro Ela vem confrontando Aquilo Que eu não quero Que ninguém mexa Que eu não quero Que ninguém saiba Pecado por exemplo As pessoas A maioria delas Preferem pegar o pecado Levantar o tapete E jogar debaixo dele Para que ninguém veja E depois limpar a boca Mas aí tem um grande perigo A Bíblia diz em Provérbios 28, 13 Que aquele que encobre As suas transgressões Nunca prosperará Por isso que tem gente Irmão Que ganha dinheiro E que trabalha Levanta 5 da manhã Dorme meia noite Não tem nada Não tem dinheiro que chegue Mas tem outros Que ganham um salário mínimo E Deus prospera E Deus abençoa E Deus troca o guarda-roupa E Deus dá carro E Ele oferta Ele diz E não falta Por quê? Porque Provérbios 22, 10, 22 Diz A bênção do Senhor Enriquece E não acrescenta dores Tome posse da bênção De Deus nessa vida E deixa as dores de lado E deixa Deus Abençoar você Que pode exaltar O nome do Senhor Nessa noite Então o povo de Deus Não questiona Não é só com a gente Não, pastora Márcia O povo de Deus Estava questionando Com o próprio Deus Roubará o homem a Deus? Quem rouba é o quê? Mais alto Quem rouba é? E ladrão é aonde? Se você for para o Apocalipse Onde lá está dizendo A consequência daqueles Que não vão entrar No reino de Deus Lá fala Lá ficarão fora Os afeminados Afeminado é o quê? Homossexual Pode falar, irmão Está na Bíblia É só homossexuais Outro dia Hoje ela falou assim para mim É, meu bem Eu tenho medo Tem hora que eu fico assim Porque você fala Você tem família Uma hora Qualquer coisa Neguinho grava Leva lá para a primeira delegacia E te prende Porque você fala de homossexualismo Mas a Bíblia está dizendo Que por amor No nome do Senhor Muitos serão odiados Muitos serão presos Mas olha, irmão Se Paulo e Silas Foi preso Por causa da verdade Quem sou eu Para estar no lugar De Paulo e Silas Mas se o dia Que tiver que ser preso Eu vou Falando em línguas estranhas Eu vou adorando a Deus E lá a igreja Vai estar orando por mim E o nome do Senhor Vai ser exaltado Levante a tua mão E declara Seu nome do Senhor Pastor Leonardo Deus manda te dizer Já três vezes Agora eu vou falar Se não esqueço Falta a metade de um tempo Para que um novo tempo Chegue na tua vida Tu tens questionado Com Deus Acerca de algo É como se fosse Trinta por cento Falta só trinta por cento Toma posse Em nome de Jesus Nessa noite Deus conhece A sinceridade E o propósito Do teu coração Muitos olham para ti E não dão nada Mas o Senhor Está olhando para ti E Deus procurou a Davi E te procura Nessa noite E tu és ungido do Senhor Não temas Porque eu Senhor Teu Deus Sou contigo E te tomo Pela tua destra Pela tua mão direita E te faço caminhar Pelos espinhos Mas os dias dos espinhos Estão contados Diz O Senhor dos exércitos Levante a mão da glória Ao nome dele Ele está presente Aqui nessa noite Você acha que a mensagem Do pregador Começa aqui Começa de madrugada Começa semanas antes Quando você está dormindo A gente tem que orar Tem que pagar o preço De manhã Tem que jejuar Hoje no café Minha esposa fez uma comida Que eu digo só Só o sangue de Jesus Cristo Mas eu sabia que nessa noite Tinha um alimento espiritual Para esse povo Eu não tenho prata Nem ouro Mas o que tenho isso Te dou Levante a tua mão E receba a tua vitória Nessa noite Isso não é mérito não Isso é obrigação nossa Pregador tem que orar Cantor tem que jejuar Tem que pagar o preço Senão não vai acontecer nada Então você quer cantor Pregador Para de ser preguiçoso E começa a jejuar E começa a pagar o preço Se você quer que Deus te use Então esse povo questionava Com o próprio Deus Eu quero preparar os irmãos Para receber essa palavra Eu não quero que você Seja amaldiçoado Porque quando a pessoa Rejeita a disciplina Diz lá em Provérbios 15, 32 Aquele que rejeita a disciplina Despreza a sua alma Se você está desprezando A sua alma Você está desprezando Os seus próprios sentimentos Porque a nossa alma É composta de inteligência De emoções A nossa alma É lá dentro Que está guardado Os nossos sentimentos E o sentimento Que você tem por Deus Com certeza É um sentimento de amor Mas no amor Também há exortação Pois a palavra diz Que Deus corrige o filho A quem ele Ama E se Deus mandar Uma palavra de correção Não olhe para mim com raiva Até porque Se você olhar para mim com raiva Eu vou olhar para você E vou desconfiar Que Deus está falando contigo Então abra a boca E dê glórias Em nome do Senhor Porque a palavra Não é minha A palavra é dele Era bacana Era baixária Um povo de Israel Estava roubando Do Senhor Aí o verso De número 10 Diz Aí Deus dá uma ordem Dá uma intimação O verbo trazer aqui É no imperativo É uma ordem Trazer Você quer ser abençoado? Então receba essa ordem de Deus Trazer todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Na minha casa Aí depois Olha a consequência E depois Fazer prova de mim Só faz prova Quem acredita Mas se tem uma coisa Que dói nos crentes Não é luta Luta não dói em crente não Luta faz é o crente chorar Ficar quebrantado Ligar para a pastora Márcia Pedir oração Quer ouvir profecia Sabe o que dói nos crentes? É mexer no bolso dele Porque se dói Tu faz cara feia Tu não faz cara feia Para pedir profecia Para pedir oração Tu faz cara feia Quando tem campanha Para tu mexer no bolso Para tu não comer a semente Sabe por que Muita gente não tem vitória? Porque na época De plantar a semente Na época Da chuva Temporã Tu em vez de trazer A semente da chuva Para a casa de Deus Tu faz é comer A nada Eu vou pagar minha água Com esse dinheiro aqui Depois andou lá Não Não é assim não Lembra do profeta Elisão? Chegou na casa De uma viúva O que que tinha lá A pastora Márcia? Um pouquinho de farinha E um pouquinho de Azeite Só tinha isso Não tinha mais nada Para ela e para o filho Aquele profeta Se fosse hoje Neguinho meteu o pau nele Egoísta Aproveitador É ou não é E muitas das vezes A pessoa fica murmurando Essa pastora Quer dinheiro para ela Esse cara Quer estar aí pregando Gravou CD Para ganhar dinheiro É, mas tu não sabe O preço Que paga o homem de Deus Tu não sabe o preço Que paga uma mulher de Deus Um enganador não Um enganador Ele quer comer A tua ovelha A tua lã A lã da ovelha Mas o homem de Deus E a mulher de Deus Não Ele paga o preço E espera a provisão de Deus Mas a provisão de Deus Está no bolso do crente O lugar que mais dói Por isso que tem crente Na pindaíba Porque ele pega a semente E come E depois acha Que oração de pastor De pastora Vai fazer milagre Eita glória Ah, eu quero que Deus Repreenda o migrador O cortador O devorador O destruidor São os quatro demônios Da finança Não tem oração Que repreenda esses demônios Irmão Você pode orar Até o joelho Encostar na cintura Você pode carregar a cruz Até a trindade Você pode subir Aquelas escadas de joelho Até arrancar o couro Do joelho Não vai adiantar nada Do que ser abençoado Financeiramente Entrega Devolve A semente Na casa de Deus Não é nem entregar Não é nem dar É devolver Porque ele diz Trazer em todos os Dízimos A casa Do tesouro O que é que dizem Hebreus 8.7 Aqui Se dizimam a homens Que morrem Ali porém Aquele que estetifica Que vive Para sempre Qual é a tradução disso Quando eu estou Materializando A minha entrega Aqui no celeiro Do Senhor Há homens Que morrem Naquele momento Ali porém Na glória Você está Deposentando Para a eternidade O retorno Vem Aí ele diz Então faça Em prova De mim Se eu não Vos abrirei A janela Do céu E mandarei Com abundância Aqui não está Falando de crise Ele está Fazendo para você Fazer prova Dele Aqui não está Fazendo para você Fazer prova Porque a Dilma Saiu Porque entrou O prêmio Porque vai ter Candidato A vereador Que te prometeu Isso Não O teu negócio É com Deus Não é com homem Você quer ter vitória Traz Devolva o que é Do Senhor Você só acredita No homem Na mulher de Deus Quando é para te abençoar Quando é para Como diz o salmista Sanguessuga Dá Dá Porque tem cara Que só quer para ele Só olha para o umbigo dele Mas tu não olha Para a casa Do Senhor Eu vou deixar Deus me usar Aqui nessa noite Porque a palavra dele Tu quer ser abençoado Devolve Não seja ladrão Porque lá Diz lá em Apocalipse Não entrarão Os afeminados Não entrarão Os mentirosos Não entrarão Os que se prostituem E não entrarão Os ladrões Agora imagina Roubar de Deus Você ganha Dez mil reais Traga mil Se você trouxer Novecentos e noventa e nove É oferta Não é dízimo Por isso que Deus falou Jesus falou Para aquela mulher Pobre lá Que só tinha Tinha a melhor quantia E aí Jesus Que conhece o coração Por isso que não adianta Você enganar homem Eu conheço gente Pastora Massa Eu conheço Tomara ela que tenha mudado Mora bem ali Não vou falar onde Deu nome Mas essa mulher Daqui a pouco Não sabe quem é O pastor Não faltava nada Mas lá fora Ela devia A Deus e o mundo Até para os cachorros Da rua Ela devia Mas dentro da igreja Ela queria mostrar Uma aparência Que estava tudo bem Ei Não basta a aparência Porque Deus conhece O teu andar Deus conhece O meu deitar O meu levantar Aonde eu estou andando Longe dos olhos Do meu pastor Da minha esposa Deus Está vendo Todas as coisas Deus sabe Se você está dando Melhor para ele Deus sabe Se é dízimo Ou se é oferta Eu tenho um exemplo Na minha família Meu avô Está com 101 anos Pensa num homem Cabeça dura Graças a Deus Que eu não puxei ele Tão cabeça dura Que um dia Lá na Bahia Levando ele Para a igreja Ele já anda desse jeito Normal, né? Senhor de 101 anos Eu fui pegar Na mão dele E aqui vai Tem gente que é desse jeito Faz ele encurvado Fui pegar na mão dele Como é que ele fez? Com a mão Não, não Me deixa Deixa pra lá Que eu dou conta Não precisa de game Aí minha avó virou Deixa de ser bruto Seu bicho velho E crente que é desse jeito Você sabe, irmão? Jesus quer pegar Na mão dele Ele se acha Tão orgulhoso Tão poderoso Não, eu dou conta Não dá conta nada, moço Basta romper Uma artériazinha Lá na cabeça Lá dentro Não acerta Falar nem o seu nome Eu não sou nada Sem a misericórdia de Deus Se Deus está me dando graça Aqui nessa noite É porque eu dependo dele Se não fosse ele Aqui na minha vida Você não estava sendo tocado Por esta palavra poderosa Se não fosse ele na minha vida Quem sabe eu já teria morrido Se não fosse ele na minha vida Talvez o meu casamento Já teria sido destruído Se não fosse ele na minha vida Se não fosse ele na minha vida Talvez o diabo já tivesse tocado no meu filho Mas como eu dependo dele Ele guarda o meu casamento Ele guarda o meu filho Ele guarda a minha entrada Ele guarda a minha saída Ele me livra do assaltante Ele me livra da morte Ele me livra da oração contrária Das palavras de maldição Porque eu dependo dele Se você depende dele Abra a tua boca e dê glórias É o nome dele nessa noite Você sabe da glória a Deus? Deixa eu ver Sabe da aleluia? Então se você depende dele Glória a Deus Glória a Deus Trazei todos os dízimos A casa do tesouro Para que haja mantimento Depois diz Fazei prova de mim Diz O Senhor Dos exércitos Diz O Senhor Dos exércitos Você sabia que a igreja É um dos exércitos Do Senhor? São cinco exércitos Do Senhor Os anjos Os astros A natureza Israel E a igreja Depois Fazei prova de mim Diz O Senhor Dos exércitos Aquele que controla Toda a natureza Que dá ordem Aos anjos Ao teu respeito Ele é fiel Para cumprir A sua palavra Aleluia Em segundo lugar Que lições extraímos Lança o teu pão Sobre as águas Permita Que a chuva Temporã Chegue até você No lugar certo Na hora certa Tem muita gente Que vem aqui A casa do Senhor Ele quer ouvir Uma palavra De profecia Ele quer Outro dia Eu estava vendo Eu sempre olho As coisas que a irmã Márcia posta A pastora Márcia posta Os comentários Orando no monte Vou lá Vou lá Escuto Curto lá E tem uma lista Lá De crente Seis horas Não que seja errado A Bíblia diz que Nós temos que orar Uns pelos outros Mas tem gente Que o nome dele É crente Seis horas Seis horas Ora por mim Ora por mim Ora por mim E eu te pergunto Está faltando Na tua vida Você provar Da chuva temporal Você comeu a semente E aí fica igual Aquelas famílias Que comiam a semente E sabe o que Aquelas famílias faziam? Elas faziam exatamente O que os pedintes De oração faziam Elas iam pedir Para as outras famílias Que tinham no celeiro Você vê que na crise Tem muita gente Testemunhando Cadê o jovem Que testemunhou? Ah, está aqui ele filmando Dá um tchauzinho assim Olha lá Está vendo? O sorriso aqui No canto da orelha Testemunhando Das maravilhas Que Deus tem feito Na vida dele E tantos outros Que é que tem Em plena crise Você não pode olhar Para o jornal Crise Você liga a televisão Crise Você não sei o que Convê no crise Tudo é crise Ontem me ligou Uma pastora lá De Neuópolis Para nós ministrar Uma festa Que vai ter lá Em outubro Que ela Ô pastor Sobre a oferta O que eu posso é isso Eu sei que o irmão Merece mais No ano passado Ela nos levou lá Duas vezes Ela disse Eu ofertei o senhor Melhor no ano passado Mas esse ano Está tão difícil O que foi? Os crentes estão com medo De ofertar E eu estava estudando Essa palavra Ou seja Estão comendo a semente Estão acreditando No que o governo Está dizendo Guarda A palavra diz Guarda o que é Tem para quem Tome a tua coroa Mas não é guardar Retendo a mão Na obra não É guardar O caráter cristão É guardar A fidelidade É nesse sentido Se aparece Um jornalista Ali na televisão Ei Não gasta não É claro Que você também Não vai sair estourando Deus Deus não quer maldição Para você Por isso que o povo Separava o que ele Comia durante o ano Mas separava a semente No outro canto Só com o propósito De lançar No período Da chuva Temporão Glória a Deus E aí Sobrava-se Poças d'águas De duas Uma Se você Não tiver No período Da chuva Temporana O lugar certo Onde é o lugar certo? É aqui na casa de Deus Glória a Deus Qual é a hora certa? Tudo aquilo que entrar Na tua mão Devolve Porque tem gente Que diz Desse aqui eu vou dar Desse não Deus não aceita isso não Porque ele está vendo tudo Glória a Deus Tem gente que dá por semana Eu vou dar uma vez por mês Não é do jeito que você quer É do jeito Que está na Bíblia Não é do meu jeito É do jeito dele Não é na minha hora É na hora dele Não é do jeito Que eu entendo É do jeito Que a palavra Está ordenando Trazem todos Os dízimos A casa do Senhor Você traz uma vez por ano? Quantas vezes você come Por dia? Pelo menos umas quatro vezes É ou não é? Só me sei por ano A Bíblia diz Que os pássaros Não plantam Nem colhem Mas Deus Todo dia Nos alimenta Ah não Tem gente que olha isso Como coincidência Pássaro É Deus que Se ele está dizendo Que é ele que prepara A comida do pássaro Eu acredito na Bíblia Não é porque você trabalha Se você está trabalhando É porque Deus Abriu a porta do emprego Se você está tendo saúde Para trabalhar É porque Deus Te deu saúde Se você tem o dinheiro É porque ele Permitiu que a doença Não consumisse O teu dinheiro Um dia eu estava vendo No jornal Desse meio dia Uma vacina Custar Quatro mil reais E o filho daquela mulher Quase a morte Com o aparelho na boca Você não está nessa situação E fica comendo a semente Você tem que estar Debaixo da chuva temporã Com a semente guardada Para jogar na hora Que a chuva vier Não tem uns corinhos Que falam sobre chuva Cantam aí Fala um aí para mim Vai chover Como é que é o hino Fernandinho Como é que é Vai chover Vai chover Derrama chuva Nesse lugar Ele vai derramar Mas você tem que estar aqui Debaixo da vontade de Deus Vai chover Para quem tem a semente Não adianta chover Se você não tem a semente Aqui chove Pensão todo dia Mas só vai nascer Germinar semente Para quem jogar a semente E aí tu não tem semente Vai ficar pedindo oração Para os outros Não vai resolver Eu não vim aqui Para ministrar Uma palavra enganosa Eu vim te ensinar Te dar receita A luz da Bíblia Que você não pode Comer a semente Se tu quer ser abençoado Eu amo plantar Na obra do Senhor De vez em quando Claro que não é todo dia Que você tem dinheiro Ali no bolso Mas tem situações Que é o próprio Deus Que conduz você Para ser abençoado Outro dia Eu estava ali Em um açougue Onde sempre Compro carne Aí chegou uma senhora Pô senhor Me dá uma carninha Para o meu almoço E eu estava assim Meio corrido Olhei para ela Podia ter dado Olhei assim Eu digo Não é mais um pedinte Não, não, não Hoje não Quem disse que eu tive paz Cheguei em casa Falando Vânia Eu estou com minha consciência doente O que foi? Contei a história para ela Passou uma semana depois Eu fui no açougue de novo Eu não prestei atenção Na fisionomia Daquela senhora Mas chegou uma senhora E disse Eu preciso Falou a mesma frase Eu preciso de algo Para o meu almoço Eu graças a Deus Que agora eu vou tirar O peso da minha consciência Comprei lá uma carne E disse Isso aqui é para essa senhora Paguei Ela foi embora Nunca mais vi Mas meu coração Ficou aliviado Se Deus te colocar Aqui para abençoar Essa obra Abençoe Não endureça O teu coração Quando você sai Para uma pizzaria Você não sai de lá Pelo menos Deixando lá Cinquenta, sessenta, setenta reais E tu sai ainda Batendo com o ar Comi uma pizza gostosa Mas teu irmão Ficou com fome O cantor pediu Para você Você foi embora A pastora pediu oferta E tu não deu oferta Comeu a semente Mas no outro dia Está pedindo Não, mas pastor Olha por mim Que eu estou passando É, não é assim Irmã Crente que tem A experiência De jogar semente Na chuva Temporã Ele só pede oração Quando o mundo Está de cabeça Para baixo E até de cabeça Para baixo Ele vai Para o joelho Eu aprendi isso Eu vivia pedindo oração Para a minha mãe Era ou não era E ela que me ensinou Não tem vergonha de falar não Meu bem Tu tem joelho Tudo e quando você para Para de contar Para a sua mãe Oh mamãe Era mamãe Hoje em dia Minha mãe Como é que está? O costa está na luta Está tudo bem Mãe Gosto da minha mãe Amo minha mãe Mas não fico correndo Atrás dela Hoje ela olha e me respeita Não é orgulho não Isso é joelho É semente É confiar Que se eu colocar O meu joelho No chão Deus Vai me ouvir A palavra de Deus Fala que os ouvidos Do Senhor Não estão agravados Para no que? Para não Não posso ouvir Mas você não ora Tem crente que só tem A oração do caçador É ou não é? Quem sabe aqui Qual a oração do caçador? Sabe não? A oração do caçador é essa Pronto Acabou Não tem Algum segundo Ninguém tira mais Cinco minutos Para orar É ou não é? Quando tira Dez minutos Aí já levanta Desse jeito Aqui Nem para Jeová Matar uma câimbra Aí tu vai ver O que é bom para tosse Você sabe Quanto Jesus pediu Para os discípulos? Uma hora Quando foi? Pastora Subiu lá para orar Quando voltou Estava todo mundo O que ele disse? Estava tudo dormindo Quando voltou do monte Mas vocês Não podem velar Nem uma hora Comigo E você? Tem velado Quantas? Não vou falar Hora não Quantos minutos Por dia? Porque na novela Quando passa uma cena Emociona E chora Falta falar Em línguas estranhas Se é que pode Mas é assim Aí quando chega Na igreja Não chora Uma lágrima Fica murmurando A palavra É, não gostei muito não Não gostou o que? Rapaz Você está tudo na carne Carne vivinha Chega Está fervendo Deixa o espírito Dominar Que eu quero ver A irmã pode cantar Todo desafinado Se você tiver no espírito Você vai dar glória a Deus Porque você não vem Ver defeito de ninguém Você vem Para adorar a Deus Você vem Para plantar a semente Você vem Para ficar debaixo Da chuva Temporã Fora de época Grande abençoado É abençoado Fora de época Qualquer época É época da bênção Tu não depende de época Tu depende É da mão do Senhor E está estendida Sobre a tua vida Quem pode levantar a mão E dar glórias Ao nome do Senhor Terceiro lugar Que lições distraímos Do texto que Acabamos de ler Baseado na interpretação Figurativa Do pregador Eclesiastes Terceiro Esteja preparado Para a chuva Seródia Naquela época Da chuva Temporã Para a chuva Seródia Levava de 3 a 4 meses Ou seja Na chuva Temporã Lançava-se a semente Ela germinava Mas não dava fruto Sabe o que Deus está dizendo? Que a chuva Seródia Aquela no tempo certo A bênção de Deus Não vem na hora Que você quer Ela vem No tempo Da chuva Certa O tempo Da chuva certa É o tempo De Deus Não é o meu tempo Não é o tempo Da pastora É o tempo Do Senhor Se ela é profeta De Deus Se eu sou profeta De Deus Estou dizendo Planta que vai nascer Se a palavra Está dizendo aqui Fazer prova de mim Não é você fazer prova Hoje e amanhã acontecer Isso pode levar um mês Isso pode levar um ano Você já imaginou A promessa que Deus fez Para Abraão? Abraão já estava velho Eu não era Ele tinha 80 75 anos Ó tu vai ser pai Imagina Com 75 anos O cara já está meio De meio dia para tarde Com a boca mais assim Os cabelinhos Um buchinho para frente Mas tu vai ser pai Porque quem prometeu Foi Deus E aí 25 anos depois Aconteceu a promessa Com 100 anos Igual minha rua Não importa O tempo A época Importa que Quem falou Vai garantir A chuva serodia Não depende da idade A chuva serodia É no tempo certo Faça chuva Ou faça sol Na hora de Deus Vai acontecer aquilo Para quem esperar O momento da chuva Serodia Mas a chuva serodia Também tem um segredo espiritual E aqui eu começo A concluir a mensagem E aqui está o segredo De quem é abençoado Mesmo ganhando pouco E de quem não é abençoado Mesmo ganhando muito Joel Quando ele Vai exortar A nação de Israel A cerca Trazendo como exemplo Essas duas chuvas O povo estava em pecado O povo estava fazendo mal Ao que eram os olhos do Senhor Aí sabe o que aconteceu? Deus plantou uma chuva de gafanhoto Estava tudo plantadinho Verdinho Bonitinho Olhe para cá Está tudo verdinho? Está tudo bem? Então não precisa de Deus não Ah é? Está bom Vocês são escolhidos meus Ei, olhe para cá Se você é escolhido de Deus Está tudo verde Você está acomodado Se prepare Porque Deus vai mandar gafanhoto Olha, é verdade Não tem um amém Mas tem uma verdade aqui Pelo menos o irmão admitiu É filho de Deus Olha, eu disse isso Na segunda-feira Eu vou falar Quando o camarada Está no azol de Deus Não tem jeito, pastor Quando você conhece a palavra Não tem para onde fugir Diz a Bíblia Que melhor que amarrasse Uma pedra no pescoço E lançasse no mar Uma vez Você é conhecedor da palavra Não tem jeito Você pode sair Você pode fazer Como filho pródigo Me dá a minha herança Vou cair fora E a Bíblia diz que ele foi Para uma terra Longínqua Achando que ninguém Conhecia ele Ninguém sabia da história dele Aqui ninguém me conhece Eu vou aprontar todas Mal sabia ele Que ele mais tarde Ia sentir saudade Do lugar onde Ele tinha a chuva Serônia Que era a casa do seu pai Não faltava nada Da casa do pai dele Ei A tua maior herança É o teu nome Escrito no livro da vida Você pode até Não ter tudo O que você quer Mas Deus sempre Supre todas As tuas necessidades O salmista disse Eu fui moço Fiquei velho Mas nunca vi O justo Desamparado E nem a sua descendência Medigar o pão O melhor ainda não está por vir O melhor já veio Sabe o que foi? Foi Jesus Cristo Ter morrido na cruz do Calvário O que você tem que fazer É ficar debaixo Da dispensação Do Espírito Santo Então Joel Quando viu Toda a plantação Destruída Pela praga de gafanhoto Que Deus mandou Está vendo aí? Isso aí foi a mão Do Todo Poderoso Vocês confiaram Na plantação verde Confiaram nas posses Mas desprezaram O temor a Deus Foram se prostrar Aos balaíns Aos astarotes A deuses estranhos E tem muita gente Que gosta de servir A deuses estranhos Ao Deus novela Ao Deus pornografia Ao Deus cobiça Ao Deus inveja Eu não estou aqui Para te maltratar Não estou aqui Como homem de Deus Te dando a receita Que está aqui Na Bíblia Sagrada A receita Que não mente A receita Que não falha Humilhai-vos Sem nada Eles correram Para o lugar Da chuva serodia Qual era o lugar Naquela época? Era ir aos pés Do homem de Deus Porque o profeta Ele faz o caminho Inverso do sacerdote O profeta Ele traz a mensagem De Deus para o povo O sacerdote Ele pega A necessidade Do povo E leva para Deus E naquele tempo Quem trazia a mensagem De Deus para o povo Era o profeta Joel E hoje Deus Me trouxe esse servo Humilde aqui Com o profeta dele Para ministrar Sobre a tua vida O que ele quer falar Não o que você Quer ouvir Eu não sou melhor Que você Eu também sou homem Sujeito a queda Sou homem sujeito A fraquezas Mas eu posso dizer Que até aqui Me ajudou o Senhor E eu não vou ser covarde Eu vou ser como O profeta Joel Para ministrar Sobre a tua vida E eles chegaram O profeta E agora O profeta foi consultar O Senhor Deus mandou a resposta Eis que enviarei Sobre toda a carne O meu espírito Primeira coisa Que você tem que buscar É o espírito de Deus Na tua vida Que no significado espiritual Representa O espírito santo Vem como chuva Seróide No tempo certo O espírito santo Ele chega Na hora certa Qual é a hora certa Que o espírito santo Chega Na hora que voa A hora certa Do espírito santo É na hora Quando o homem Te despreza A hora certa Que o espírito santo Chega É quando está Tudo vazio Dentro de você Aí o espírito santo Chega como Chuva seróide E enche todo o teu ser Aí você não consegue Ficar calado Você dá glória a Deus Não era assim Atos Capítulo número 2 Fique em pé Em nome de Jesus Eu estou sentindo A chuva seróide Do espírito Aqui nessa noite Quem sabe Você tem vindo Aqui essa noite Só pensando No material Mas aí Joel da receita Vocês que perderam A plantações Vocês que perderam A graça E a misericórdia De Deus Só tem um jeito De começar É pela chuva seróide Que é o derramamento Do espírito santo Sobre toda a carne E lá diz Eis que nos últimos dias Derramarei do meu espírito Sobre toda a carne Talvez os últimos dias Que você tem vivido Sejam dias de tribulação De pesar De angústia De tristeza Na tua alma Mas os últimos dias Para o espírito santo É o momento certo Que ele vem Para suprir toda essa necessidade E a tua alma Sentir paz E a tua alma Sentir alegre E a tua alma Sentir conforto Coloque a mão No seu coração Veja os teus olhos Quem quer receber Da chuva seróide Do espírito santo Abra a tua boca Não peça nada Só adora o espírito santo Diga Espírito santo te adora E tu vai ver a nuvem De poder Que ele vai mandar agora Se você tem aleluia Dê aleluia ao espírito santo Se você tem glória a Deus Dê glória a Deus Ao espírito santo Se você tem línguas estranhas Fala na língua dele Lá baixuri anda Fala na língua dele A língua do país Que tu vai morar Se arabacando Arabaxaia A língua que o diabo Não entende Por isso que chama Línguas estranhas Quando você fala Em línguas estranhas Diz a Bíblia Que você edifica A tua alma Então edifica a tua alma E receba Do espírito santo Sobre a tua vida Vai recebendo Vai Vai recebendo Abra a boca E glorifica Lá baixuri anda Lá baixuri anda Lá baixuri anda Eu estou ouvindo O soprar do espírito santo Aqui Receba o sopro Do espírito Sobre a tua alma A alma abatida A alma que está cansada Receba a chuva Seródia Do espírito de Deus Sobre a tua vida Charabacando Arabaxaia